O poder espiritual dos gatos. Não é interessante que haja uma divisão quase nítida entre as pessoas que são amantes de gatos, e as pessoas amantes de cachorros. É como se houvesse algo totalmente diferente e incompatível entre esses dois grupos de amantes de animais de estimação. É como, se, na visão dos humanos, gatos e cachorros fossem de dois planetas diferentes. Ao longo da minha infância e adolescência, eu costumava me considerar uma verdadeira amante de cachorros, sem espaço no meu coração para gatos. E, no entanto agora, estou completa e totalmente apaixonada por gatos. Cerca de cinco anos atrás, o universo gentilmente me empurrou para um caminho espiritual, lançado uma série de dificuldades e desafios em meu caminho, para que eu trabalhasse com meu lado sombra, e me reconectasse com meu eu superior. Desde então, dois lindos gatos pretos e brancos, escolheram fazer da minha casa o seu lar. Agora sei que esses gatos, entraram na minha vida, quando entrei em contato mais com minha intuição, e poderes psíquicos. Até então, eu subconscientemente ignorava, ou reprimia essas qualidades em mim. Desde os tempos antigos, os gatos são adorados como deuses ou desprezados como demônios. Parece que ao longo da história, os humanos tiveram uma relação de amor e ódio com eles. Muitas civilizações antigas poderosas tinham os gatos em alta estima. Os egípcios até tinham sua própria deusa dos gatos, chamada Bast, que se acreditava proteger as famílias do mal. Bast era adorada, como a deusa da abundância, fertilidade, magia e da lua. Os antigos gregos e romanos, também associavam os gatos à fertilidade, e à lua, e na Índia, os gatos simbolizavam o parto. Não foi até a propagação do cristianismo durante os tempos medievais, que os gatos foram demonizados, e se tornaram um símbolo da escuridão, e da magia negra. Por que ocorreu uma mudança tão drástica na atitude humana em relação aos gatos? Acredito que isso tenha a ver com as características típicas dos gatos, bem como com as qualidades que os humanos atribuem a eles. Os gatos são por natureza muito independentes e tenazes. Mesmo que sejam abandonados por humanos, eles têm a capacidade inata de sobreviver na natureza. Além disso, eles nunca saem do seu caminho para agradar os humanos. Os gatos são naturalmente graciosos e elegantes, e há uma certa qualidade misteriosa neles. Eles podem ver bem no escuro e adoram se movimentar à noite. Essa pode ser uma das principais razões pelas quais os humanos começaram a associar gatos a bruxas e magia negra. Afinal, a escuridão é onde estão nossos medos. A escuridão significa o desconhecido e o sobrenatural, que pode ser visto como perigoso para os humanos. Os gatos também representam as qualidades femininas, que foram reprimidas e ridicularizadas pelo patriarcado durante séculos. Os gatos são o símbolo do feminino misterioso e poderoso, e sempre se acreditou que simbolizam intuição, poderes psíquicos, sensualidade, cura, magia e mistério. Acredita-se também que os gatos têm o poder de proteger os humanos graças à sua capacidade de se comunicar com o mundo espiritual. Os gatos protegem a casa de intrusos e forças do mal com sua aura extremamente poderosa. Eles podem rapidamente afugentar os maus espíritos e limpar as energias negativas da casa. Ter um gato como animal de estimação também pode protegê-lo de magia negra e ataques psíquicos. Os gatos têm uma energia vibracional tão alta, que apenas estar perto deles pode mantê-lo a salvo das más intenções de alguém. Os gatos também podem atuar como guardiões ou guias espirituais, trazendo mensagens importantes dos reinos superiores. Caso você tenha um vínculo extremamente forte com seu gato de estimação que faleceu, é perfeitamente possível que ele tenha se tornado, seu guardião no reino espiritual. Mesmo que não haja prova disso, ainda é um pensamento imensamente reconfortante para qualquer amante de gatos. No entanto, você realmente não precisa ter um gato, como seu guia espiritual, para aprender coisas com eles. Observar seu gato de estimação ou qualquer outro gato também pode ajudá-lo a obter algumas informações valiosas. Os gatos são eles mesmos sem remorso então, antes de tudo, eles nos ensinam a possuir nosso poder e não deixar ninguém esmagar nosso espírito ou nos fazer sentir pequenos. Eles nos lembram de colocar nossas próprias necessidades em primeiro lugar. Ao longo dos tempos, os gatos simbolizaram a escuridão, poderes psíquicos, bem como força física e instintos de sobrevivência. Talvez devêssemos aprender com eles, como preencher a lacuna entre os mundos físico e espiritual. Talvez seja hora de começarmos a abraçar nossa própria escuridão e lado sombrio. Talvez seja hora de todos nós nos reconectarmos com nossa deusa interior e descobrir a chama da magia e do mistério dentro de nós, que foi quase extinta pelo poder do patriarcado ao longo dos séculos. Os gatos também nos ensinam a relaxar e não levar a vida tão a sério. Seu jeito relaxado de ser nos lembra de não esgotar nossas preciosas reservas de energia nos preocupando com ninharias. A mensagem que eles nos trazem é que tudo está realmente bem e que mesmo que não vejamos, há um plano divino e um propósito maior para a forma como as coisas são. Para mim, pessoalmente, a lição mais importante que aprendi com meus dois gatos pretos é estar no momento e aproveitar os prazeres simples da vida. Atividades como caminhar, comer ou dormir podem nos trazer imensa alegria, desde que não nos distraiamos com pensamentos e emoções negativas. Não importa se você acredita ou não no poder psíquico dos gatos, não há dúvida de que eles têm um efeito incrivelmente calmante e equilibrador sobre quem está perto deles. Acariciar um gato pode realmente parecer uma sessão de cura terapêutica. Então, da próxima vez que você estiver acariciando um gato, sinta todo o seu estresse derretendo e toda a energia negativa deixando o seu corpo. Relaxe ao som do seu ronronar e mergulhe na sensação de pura felicidade tomando conta de você. Você se sentirá harmonioso e sua mente ficará à vontade. Gratidão. Namastê. Transcrição e Legendas ETC FILMES Obrigado.